Nós temos um compromisso com os brasileiros. E aonde nós vamos? Qual que é aonde nós aqui? Nós temos orgulho de dizer que pertencemos ao governo cujo presidente é Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos liberando mais 22 milhões de reais para oito ciclos. Olha, gente, olha que coisa importante. Uma obra começou em 1990, você. 30 anos. Em 28 anos, os governos que antecederam o presidente Bolsonaro, isso é nenhum demérito para ninguém, aportaram nessa obra 230 ou 240 mil reais. Bolsonaro já aportou quase 280 milhões de reais. Mais do que todos os governos que antecederam. E esse ano vai ser o ano de nós terminarmos essa obra. Uma obra de 600 milhões de metros cúbicos de água que vão permitir a segurança hídrica de toda a região do Cilidó, como tantas outras, que eu não vou discorrer aqui. Mas está aqui em João Maia. João Maia, passagem de traíros também recebeu recursos hoje, 7 milhões e meio, lá em Jardim do Cilidó. E esse tem sido o trabalho que o presidente tem desenvolvido por todo o Brasil. Então, muito obrigado a todos pela presença. Feliz e orgulhoso de estar aqui ao lado do Fábio, do ministro Tarcísio, da nossa bancada federal, e com a sensação do dever cumprido.